Olá, eu sou professora de arte, me chamo Vanessa de Oliveira e vou acompanhar você na videoaula de hoje. A nossa aula é específica para a primeira série do ensino médio e hoje nós vamos iniciar uma série de aulas que vai contar um pouquinho para você a história da arte. Hoje nós dividimos a nossa aula em dois momentos históricos muito importantes. Vocês já devem saber mais ou menos de qual se trata, porque aqui nós estamos tratando da história da arte de uma forma linear e qual é a história que nós ouvimos falar desde o início começa na pré-história. E aí nós temos, olha, história da arte, pré-história e história antiga. É claro que tudo que nós sabemos sobre a história da arte nos dias atuais, lá do tempo da pré-história, é sobre especulações. A gente começa a deduzir, será por que eles criavam a arte? Qual o objetivo das manifestações artísticas? Tudo que nós sabemos, gente, são deduções a partir de escavações que nós fomos fazendo, a partir de estudos e observação das manifestações artísticas que ficaram para nós. Vamos ler um slide comigo? Arte rupestre, pintura rupestre, ou ainda gravura rupestre, são termos dados às mais antigas representações pictóricas conhecidas do homem. As mais antigas são datadas do período paleolítico superior, 40 mil anos antes de Cristo, gravadas em abrigos ou cavernas, em suas paredes e tetos rochosos. O termo rupestre é de origem romana e refere-se às expressões artísticas que têm a pedra como principal suporte artístico, sejam pinturas, grafismos obtidos pela gravação nas pedras, petroglifos, ou outras utilizações artísticas visuais sobre esses elementos, os geoglifos. Vocês estão vendo essa imagem, que é uma representação de pintura rupestre? Vocês conseguem identificar na imagem o que está desenhado nesta parede, nesta pedra? A gente deduz que sejam animais e algumas pessoas, não é mesmo? Mais uma vez, dedução. Acredita-se que o homem da caverna, quando ele pintava na parede, ele estava atrelando esse fato a questões de ordem sagrada. Eles acreditavam, por exemplo, que ao desenhar o animal, eles estariam aprisionando o espírito dele. E ao fazer isso, quando eles saíssem outro dia para caçar, eles iriam muito mais felizes na caça. Seria possível eles capturarem aquele animal com mais facilidade, porque o espírito dele já estava preso, onde? Nas paredes da caverna. Essa é uma explicação, mas não é a única possível. Se você tiver curiosidade, você pode pesquisar, dar um Google, tem muitas informações, muitas outras imagens que vocês podem ver sobre esse tipo de pintura, que é a arte rupestre. E aí eu vou mostrar para vocês agora outras expressões artísticas. Nós já citamos no slide anterior, que são os petroglifos. São rochas gravadas com representações simbólicas, geralmente associadas, que deixavam... Desculpa, gente, que registram fatos e mitos, podendo ser gravadas em rochas internas ou externas. No Brasil, é a famosa Pedra do Ingá, na Paraíba. Vejam só, gente, nós estamos falando de arte na pré-história. E no Brasil, nós encontramos essas manifestações artísticas. Essa Pedra do Ingá, que é a fotografia que vocês viram no slide anterior, ela é muito famosa, fica na Paraíba. Se um dia você tiver a oportunidade, vá lá, registre uma foto desse lugar e perceba os elementos simbólicos que fazem parte dessa manifestação artística. A outra manifestação ainda datada da arte do homem das cavernas são os geoglifos, que são figuras, vamos ler, feitas no chão, geralmente com mais de 4 metros de extensão, em morros ou regiões planas. Sua construção pode se dar pela disposição organizada de sedimentos, como pedras, cascalho ou pedra, criando um desenho em relevo positivo ou pela retirada de sedimentos superficiais, de modo a expor uma rocha subjacente, criando um relevo negativo. Geralmente, só podem ser vistos de longe, principalmente do alto. Foram encontrados geoglifos em Nazca, Peru, no Brasil, nos Estados Unidos, Austrália, Bolívia, Chile e Reino Unido. E aqui eu mostro para vocês uma imagem de geoglifo encontrada em Nazca, Peru. Observem que a gente consegue identificar a figura de um animal, a representação de um animal. Se você tiver curiosidade, também pesquisa o significado. O macaco tem uma representação simbólica muito forte para a cultura peruana. E olha, gente, que essa imagem tem uma extensão muito grande, geralmente mais de 4 metros. E imaginem qual tecnologia eles usaram para fazer isso. E essas manifestações artísticas, elas ainda existem hoje. Elas superaram o passar dos anos, milhares de anos. E no Brasil, aqui na nossa região, Rio Branco, pertinho de Rio Branco, foram encontrados geoglifos recentemente. E aí eu te convido também para pesquisar, porque a nossa aula é muito rápida e a gente acaba não tendo como ver todas essas manifestações artísticas encontradas. Agora, gente, nós vamos dar um salto, nós vamos sair da arte rupestre e nós vamos começar a falar sobre a arte na Antiguidade. O que é que é importante a gente entender? Da Antiguidade, nós estudamos dois povos, os egípcios e os gregos. A maioria de nós é muito familiarizado com a arte grega, certo? Mas nós também conhecemos muitos elementos da arte egípcia. Vamos ler um pouquinho, um slide comigo? Diz assim, os egípcios, eles se constituíram em uma das civilizações mais ricas, longas e misteriosas da Antiguidade. Aproximadamente 3 mil anos antes de Cristo, até o século IV d.C. O Egito prosperou em torno do rio Nilo, no norte da África, praticamente isolado, sem influência de outras culturas, até seu domínio pelos romanos. Lembrem-se dessa informação. Não foi difícil construir um estilo artístico quase imutável por mais de 3 mil anos de história. Com uma organização social intricada, com a religião permeando todos os setores da vida, influindo na interpretação do universo e em toda a organização social e política do povo egípcio. As expressões artísticas só podiam estar a serviço do quê? Da religião, do Estado e do faraó, representante máximo dessa civilização. Isso também é importante porque a maioria dos filmes cinematográficos que nós assistimos, nós já reconhecemos algumas figuras do faraó, da história egípcia, datada de mais de 3 mil anos. Olha que informação incrível. Eu simplesmente adoro. E eu vou te convidar também para a gente ver. A gente não vai ter como analisar as imagens, mas para vocês terem a ideia de que nós já visualizamos, em algum momento da história da nossa vida, mesmo dentro da escola, algumas dessas manifestações artísticas. Quer ver? Olha lá. A arquitetura. Nós temos as pirâmides. As pirâmides do Egito, que são um verdadeiro mistério para nós de como elas foram construídas, com tanta riqueza de detalhes e de uma forma geométrica perfeita. As esculturas. E aí eu trouxe dois exemplos, Tuta Camo e Nefertiti, que são duas figuras muito importantes da história egípcia também. Vocês podem pesquisar e vocês vão ver muitas histórias que a gente encontra na internet sobre esses dois, tá? E vou trazer aqui uma representação da pintura, porque as pinturas egípcias, em geral, eram feitas nas paredes das pirâmides ou papiros. Retratavam a vida dos faraós, as ações dos deuses, a vida após a morte e temas do cotidiano, da nobreza e da vida religiosa. Quer saber um pouquinho mais? Pesquisa sobre a lei da frontalidade na arte egípcia. Você vai se surpreender e vai entender por que essas imagens o homem, ele é colocado de ladinho. Você vai entender as características da pintura e da arte egípcia como um todo. Vamos pular agora para a Grécia. Eu adoro a arte grega. Primeiro porque a gente vê ela em todos os lugares da nossa cultura, não é verdade? E aí eu vou te convidar a ler um slide comigo. A gente está indo muito rápido, professora. Você pode dizer. Mas, gente, aqui a ideia é apenas te estimular, fazer com que você tenha curiosidade e busque essa informação. Vamos ler? Os gregos antigos se destacaram muito no mundo das artes. As esculturas, pinturas e obras de arquitetura impressionam até os dias de hoje. Pela beleza e o quê? Perfeição. Os artistas gregos buscavam representar através das artes cenas do cotidiano grego, acontecimentos históricos e, principalmente, temas religiosos e mitológicos. As grandes obras de arquitetura, como os templos, por exemplo, eram erguidas em homenagem aos deuses gregos, que alguns de nós conhecemos. Outras importantes características gerais da arte grega que podemos citar são valorização do ser humano, presença da beleza. Existe até uma disciplina de arte que trata somente sobre isso, o belo na arte grega. Representação de valores morais e cívicos e a busca pela representação da natureza. Gente, vou destacar para vocês os três períodos que a arte está dividida. E aí, nós vamos ver também, ver algumas imagens, nós não vamos analisar, de expressões artísticas gregas. Nós temos aqui uma pintura realizada numa cerâmica, nós temos uma ruína que ainda permanece em pé até os dias de hoje. Vocês observem as colunas dessas ruínas que é uma representação da arquitetura grega que era perfeita, era muito bonita, eles retratavam isso de forma muito bem. E por fim, a gente vai demorar um pouquinho mais na escultura. Conhece? A maioria de nós já viu algumas dessas obras de arte da escultura grega. Gente, eles são perfeitos, eles conseguiam representar o homem de uma maneira magnífica. Observem essa cena, o movimento. Observem a expressão do rosto, como que eles conseguiam fazer isso no mármore. Eu fico impressionada. Era uma técnica incrível. Observem que nós vamos ver aí algumas representações mitológicas, né? A gente, infelizmente, não vai ter como se debruçar nessa imagem, mas eu convido o seu professor a fazer isso quando retornar para a escola, tá bom? Mas é só para a gente ver a perfeição, lembram? Nós falamos aqui que os gregos, eles eram aqueles que buscavam a representação perfeita do homem na arte, tá? Gente, e aí, a gente já vai finalizando a nossa aula. Eu sei que foi um pouquinho rápido, a gente parece que vai atropelando, não é, professora? É, gente, infelizmente, nós temos apenas 15 minutos e aí eu quero te convidar para pensar um pouquinho do que a gente aprendeu. Lembrem-se, né, desde a arte rupestre, aí a gente vai para a idade antiga, nós vemos que a arte acompanha a evolução do ser humano e o ser humano ele vai se apropriando de outras formas e técnicas, né? E hoje a gente é capaz de dialogar com o que eles fizeram há milhares de anos atrás. E nós continuamos reproduzindo, de alguma forma, as pinturas na parede, por exemplo. Grafite poderia ser uma representação disso, não é? Vamos para o exercitando? Você vai perguntar aos moradores da sua casa de que maneira eles registram a memória familiar, como são contadas as histórias de seus ancestrais e qual o nome do ancestral mais antigo da sua família. Qual o grau de parentesco ele tem com você? Registre a história dele. Dois, analise as respostas e responda qual a importância de registrar a história da sua família. Por que ela é contada? Três, você nota alguma semelhança entre os registros da sua família aos registros estudados na aula de hoje? Justifique a sua resposta. Viram? Muito simples. Se você quer rever essa aula, vai lá na nossa plataforma Eduque, você vai encontrar essas e as aulas anteriores e a gente vai poder aprender um pouquinho mais juntos na aula que vem. Tá bom? É isso. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto